Música 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 Ai meu Deus Meu Deus Mata não Música 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 Pô Criar Música Música Que Música 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 Falei. Eu vi. Tá, tem inimigo aqui ó, por aqui já tem inimigo, ah tem, isso me traz Está mais aí, com a esquerda e a esquerda A esquerda, a esquerda Ok, agora a esquerda Eu não tenho nada de frente Eu não tenho outro dano Eles não botam o helicóptero Cobra, 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 tem um cobra, tem um cobra Cobra, cobra na frente Eu vi, eu vi Fica alto pelo que me batia Caralho, ela explode velho Desmisei a atravessa agora? Tá ganhando Vamos virar Vamos virar Você pode virar Meu Deus Coração Tentei Lida, linda, linda! Nossa, maravilha! Ai, quebra fob! É, doente! Coisa de mim, você pode quebrar algo. Tchau, tchau!